E as mãos em nuvem se casaram um dia, anos, anos de vergonha da família, que passou o povo da sua mulher, que passou o povo da sua mulher, que passou o povo da sua mulher, que passou o povo da sua mulher. E o de morar na única luta, que passou o povo da sua mulher, que passou o povo da sua mulher, que passou o povo da sua mulher. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.